O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olha o Estrelas do Caltrin, você internauta, canta comigo porque tá começando o programa da melhor música sertaneja. Aumenta o som. Pode que acabo com a minha vida, você me pôs no beco sem saída porque fez isso comigo. E dedico somente a você, tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não, não adiantou. Você não sabe que é amar, você não sabe que é amor, acha que é somente ficar, ficar, ficar. E se rolar, rolou. Não se maltrata coração, de quem não merece sofrer, não vai ficar na solidão de mão em mão, assim como é você. Pode chorar. Mas eu não volto pra você. Pode chorar. Você não vai me convencer. Pode chorar. Pois é uma gente cantando comigo, Estrelas do Caltrin. Pode chorar. Mas eu não volto pra você. Pode chorar. Você não vai me convencer. Pode chorar. Você se lembra quando eu chorei por você. Aumenta o som. O programa tá bom demais, hein? Vamos cantar comigo. É isso aí, o Estrelas do Caltrin aqui na Just TV. É só destacado pela minha vida, você me pôs num tempo sem saída, por quê? Fez isso comigo Eu gostei que eu sou a noite a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Nosso mal pra coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Mas eu não volto pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você É isso aí, coisa boa demais, boa tarde! Olha o Estrelas do Cautrem ao vivaço aqui pela Just TV E você, internauta, já vai mandando seu e-mail Seu e-mail todo especial, todo carinhoso Mande sua mensagem pra Flavinha Cheirosa Pros meus convidados, que eu já vou apresentar, né? Hoje, olha só, eles voltaram, já estiveram aqui no programa antes Estão aqui de novo, no penúltimo programa do ano de 2009 Convidados especiais, sejam bem-vindos novamente, Júnior e Osmar! Boa tarde, Flavinha, um prazer imenso estar aqui com você hoje E com toda essa audiência maravilhosa que você tem Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a vocês! Boa tarde, Flavinha, boa tarde a todos os internautas aí E é um prazer imenso a gente estar aqui com você mais uma vez, viu? Legal, bom demais! Mas olha só, daqui a pouquinho eu converso com esses meninos bonitos, né? Vocês gatinhas aí do outro lado do computador gostaram, né? Mas daqui a pouquinho vocês vão saber tudo sobre Júnior e Osmar Porque agora é hora de cantar, né? E pra vocês, sucesso! Júnior e Osmar aqui no Estrelas do Caltrim, vai lá! Vamos lá, de casa comida, hein? Casa comida, roupa lavada Cinco mil por mês E direito a me trair Mais de uma vez Carro zero na garagem Motorista apartamento Só não posso te propor Aliança e casamento Casa comida, roupa lavada Cinco mil por mês E direito a me trair Mais de uma vez Carro zero na garagem Motorista apartamento Só não posso te propor Aliança e casamento Se quiser ficar comigo Uma proposta eu vou fazer Pra me dar o seu amor Você não vai se arrepender Eu te dou muito carinho E não torce discussão Se quiser ficar comigo Eu te dou essa condição Casa comida, roupa lavada Cinco mil por mês E direito a me trair Mais de uma vez Carro zero na garagem Motorista apartamento Só não posso te propor Só não posso te propor Aliança e casamento Se quiser ficar comigo Uma proposta eu vou fazer Pra me dar o seu amor Você não vai se arrepender Eu te dou muito carinho E não gosto de discussão Se quiser ficar comigo Eu te dou essa condição Casa comida, roupa lavada Cinco mil por mês E direito a me trair Mais de uma vez Carro zero na garagem Motorista apartamento Só não posso te propor Aliança e casamento Bom demais Até eu queria, viu? É verdade? Casa, comida, roupa lavada Cinco mil por mês O que mais que eu vou querer? Mais nada, né? Tá bom demais, né? Trair mais de uma vez Trair mais de uma vez Carro zero Carro zero Mas você sabe que eu adoro Essa música, né? Vocês vieram aqui da outra vez Cantaram, arrasaram O pessoal também Adorou, vibrou O pessoal da produção aqui Canta junto, né? O câmera ali, o Fefus Já sabe cantar De cor e salteado Bom demais Quem escreveu a letra? É da Sheila Alves Lá de Mairiporã Da Sheila Alves Sheila Alves Lá de Mairiporã Inclusive mandar um abração Para ela, um beijo especial Inclusive vocês vieram de lá, né? Somos de lá de Mairiporã Vieram de longe Prestigiar aqui de novo O programa Estrelas Deu 12 horas de viagem 12 horas? 12 horas Que mentira Deu vez de bicicleta Já te contaram Para você aquela história Que quem mente o nariz cresce É, não pode não Mas me fala Olha só, o CD Gostei do CD Dá um close aqui no CD Olha que lindos Chique demais, né? Esse daí a gente lançou em Barretos Bom demais Está vendo? O internauta já está querendo Então vai mandando a sua mensagem Que no final do programa Eu vou sortear Pode? Com certeza Eu quero bastante, né? Mais um só, né? Legal, bom demais Mas me conta aí Como anda aí a vida Os shows Ganhando muito dinheiro Me conta tudo É tanto dinheiro Que eu não sei mais O que fazer com dinheiro Ah é? Me fala Depois que vocês vieram aqui No Estrelas do Caltring Estão arrebentando Nossa senhora Por isso que voltaram de novo, né? Não é verdade Então estamos trabalhando Graças a Deus Fazendo shows Pelo Brasil afora, né? Legal Toda aquela região de Mariporã imensa Lá a gente faz show Que não para mais Verdade Toda Mariporã Precisa voltar Vir aqui para São Paulo também, né? É verdade Inclusive estou sabendo Que você conhece tudo Aqui em São Paulo Olha, já vou estar indicando Aí a dupla Júnior e Osmar Com certeza Com certeza Seus pais estão aqui? Estão, estão Depois eu vou chamar eles aqui Se eles quiserem aparecer Hoje veio a família Buscapé todinha Vem minha mãe Vem meu pai Vem minha avó Vem todo mundo Daqui a pouco tem um convidado especial também Ele vai entrar Para conversar com vocês também, viu? Que negócio ali? Vem lá no espaço sideral Parece um robô o negócio Daqui a pouco Está todo mundo aqui já pedindo Mas daqui a pouquinho Porque meninos Deixa eu ler aqui os e-mails Chegaram Vamos ver aqui É do Fabiano Sabe de onde? Lá de Pernambuco Eita Grande programa Parabéns e muito sucesso Obrigada O Rodney Mandando um salve aqui Para o programa Estrelas Um beijo para você, Rodney O Marcos Também mandando um super abraço Bruno Henrique Também mandando beijos E mais beijos Carlos Viana Boa tarde, Flávia Passei para mandar um beijo E desejar um ótimo programa Fica com Deus E até outro dia É isso aí O Carlos Viana Compositor de uma grande música Que estarei aí, ó Lançando semana que vem Mas depois eu conto, tá? Misturei forró com funk E daqui a pouco Eu vou continuar a ler aqui os e-mails Porque eu quero ouvir mais músicas Vamos fazer mais aí Um sucesso de Júnior e Osmar Pode ser? Bora Pode ser Vamos fazer uma composição Que inclusive é em primeira mão Aqui no seu programa Legal Se chama Longe de Você Bora Longe de Você Longe de Você Tudo é saudade Cada minuto uma eternidade Perto de Você Tudo faz sentido Tudo fica blue Mais colorido Vem depressa, vem correndo Vem girar desse meu peito Essa saudade Com esse jeitinho Com esse carinho Encontrei amor de verdade Vem depressa, vem correndo Vem tirar desse meu peito Essa saudade Com esse jeitinho Com esse jeitinho Com esse carinho Eu encontrei amor de verdade Com esse jeitinho Com esse jeitinho Com esse jeitinho Com esse carinho Com esse carinho Eu encontrei amor de verdade Vem depressa, vem correndo Vem tirar desse meu peito Essa saudade Com esse jeitinho Com esse carinho Eu encontrei amor de verdade Eu conto as horas pra te ver Eu só penso em você Vem depressa, vem me amar Meu amor Meu amor Meu amor Júnior e Osmar Bom demais Arrasaram meninos Viu? Muito obrigado Coisa boa demais mesmo Porque ó Agora eu vou chamar um clipe maravilhoso Daqui a pouquinho a gente continua Com essa dupla linda Que os meninos bonitos Júnior e Osmar Porque agora é a vez De Fábio e Fernando Cego, surdo e mudo Pra vocês Vai lá Rolando o clipe Quando a gente se apaixona Fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor O amor Só o coração pode entender Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de um HD Eu me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse Não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor O amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica sexo de mudo E só o coração pode entender Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de um HD Eu me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu ouvisse que às vezes o amor Machuca como um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse Não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor O amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor O amor O amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor O amor, só o coração pode entender Quando a gente se apaixona fica sexo de mudo E só o coração pode entender O amor, o amor, só o coração pode entender Bom demais, né? Fábio e Fernando arrasando aqui no Estrelas do Caltrain Mas, gente, tenho algo pra dizer a vocês Vocês ficaram sabendo já? Eu tô com medo até só de você comentar, viu? Quem é aquele moço ali? Gente, olha quem veio aqui no programa Estrelas do Caltrain É ele mesmo? Robotron! Seja bem-vindo! Olá, como vai? Sejam bem-vindos, máquina reativada No programa especial de hoje pra você Sua caixa e a máquina vai fazer uma ótima apresentação pra você Vem dançar com todo o carinho pra vocês Todos aí que estão conectados com nós Nós, as máquinas, estamos em todos os lugares Na internet, nos celulares, nas câmeras Em todos os lugares O homem e a máquina testemunham a evolução humana E a máquina vem dançar pra você, Flávia Então eu quero ver, robô Vamos lá, robotrão dando um show aqui no Estrelas do Caltrain Vai lá, aumenta o som Push me, and then just touch me Till I can get my satisfaction Push me, and then just touch me Till I can get my satisfaction 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 3 3 4 5 5 5 Mãs PUSH ME AND THEN JUST TOUCH ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION E KNOCKM AORRORA POTRON Mas que sucesso é esse? Posso fazer uma pergunta? É claro Você tem algum parentesco com o senhor Michael Jackson? Corto Baito é a alta evolução da dança Tem muito felicidade ainda Mesmo depois de ter morrido Verdade, porque você dança demais, hein? Precisa aprender... Ótimo, professor. Precisa aprender uns passinhos novos com você aqui. Será que você também é bom no Caltrain? Segura, peão, será? Novidade, espero que você possa me ensinar. Chique demais. Mas, Robotron, sabe que eu adoro você. Já conheço o robô já faz um tempo. Desde lá da Arte TV, canal 18, né? Estávamos lá. Chique demais. E quem quiser contratar este grande profissional, fala aí o telefone, o site, o Orkut, manda tudo. E atenção para o número 011, São Paulo, 96409268. 011-96409268. É só ligar. E a máquina vai estragar. Reativado para todos vocês. O sucesso do seu problema. Eu não poderia deixar de participar e conhecer também várias dúvidas. Inclusive, eu gostei muito da apresentação desses meninos, hein? Gostou? Gostei. Ô, Robotron, Robotron, se você aparecer lá em Mariporã, à noite, eu deixo a paulada na sua cabeça, viu? Então, não é um susto danado, rapaz. Mas você vai ter que separar a mulherada correndo atrás de mim, seja essa verdade. É verdade. Então, nem aparece por lá, senão vai faltar. Vai faltar. Bacana o seu trabalho, viu? Obrigado. Bom demais, né, meninos? Gostei muito do show de vocês. Obrigado. Flávia, você está altamente de parabéns. Obrigada, Robotron. Mas, ó, você continua comigo aqui, porque você disse que tu deve ser bom aí na música Kaltrin. Ok. A gente vai fazer um teste aí com todo mundo. Por conta todo mundo para dançar. Com certeza. Inclusive, se você quiser, eu tenho um desafio muito bom para eles. O desafio? Qual desafio? Na pista do desafio, com o Robotron, vocês topam. Opa. Quando você quer mandar o desafio, é só falar. Vambora? Vambora. O que você vai fazer com eles? Cuidado. Vem para cá os dois, vem para cá os dois. É mesmo? Vocês são ótimos cantores, vem para cá. Só me fala uma coisa, se der alguma pane assim, onde que eu ponho o dedo para desligar você? Não há acesso. Não há acesso? Então, tá bom. Vem para o futuro. Opa. Báquina reativada. Pode ser só eles? Pode ser só eles? Não. Ai, meu Deus. O teste é para os dois, vem cá. É. Atenção, é muito simples. É. Você vai andar igual robô. É. Sem o som. Sem o som. E a máquina vai colocar o movimento, qualquer movimento que você fizer, vai ficar assim. Aprendeu, né? Parado. Fácil. Sim, tudo. Vai. Isso é bom, vai lá. Bem-vindos ao desafio. Pode lá. Vamos lá, atenção. Agora, igual robô. Pode deixar o microfone ali. Pode deixar o microfone concentrado. Vamos lá, atenção. Concentrado. Você vai dar a direção da câmera. Vai lá, agora, hein? Vai. Vai lá, vem cá, Osmar. Vai lá, vem cá, Osmar. Não sabe. Não sabe nem se a gente vier. Pois é, com certeza. Então, quer dizer que você malha muito. Vai até a padaria. Levanta gafo. Malha a mão. Vai ficar igual, eu redondinho. Preste atenção. Bem-vindo ao desafio. Concentra-se, postura de robô. Vai lá, Osmar. Arrasa, hein? Pode encaixar no cachorro, já está até preparado. Está tudo duro. Atenção. Vai lá. Ok. Aprovado. Certamente aprovado. Muito bom. Demais. Demais. Quem quiser, fala aí de novo o telefone para quem quiser contratar o Robotron. É 9640 9268. É só ligar. A gente é de uma festa, porta de loja, aniversários, festinhas de criança. E da inauguração de loja. E um pouquinho mais. Só ligar, a gente vai criar um bordão para a loja. E vamos estar lançando do A. Chique demais. A evolução do futuro. Boa demais. E ó, continua comigo, porque agora os meninos prepararam uma moda de viola. Agora quero uma música raiz. Vambora? Com o Júnior e Osmar arrebentando aqui no Estrelas do Country. E você vai dançando comigo aqui, ó. Uma moda de viola. A evolução em todos os lugares. Aprovado. Aprovado. Vambora, então. Júnior e Osmar tocando o modão aqui no Estrelas do Country. Vai lá, meninas. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a voça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a voça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu porto ele na espora. E a mulher na moradeira, eu passo o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra em crinqueira e tem violeiro em brulhão. Para os prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. E pra sogra em crinqueira, eu dou de laço dobrado. E os violeiro em brulhão, com os meus versos estão quebrados. Armei o Marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei o Marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher É o robô Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração gemou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração gamou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Um baita de um negão que meu coração gelou Pegou, pegou Um baita de um negão que meu coração gelou Chora viola Júnior Sempre arrasando, né? Agora me fala uma coisa Quem quiser contratar esses moços bonitos Só ligar em qual telefone Já deixa o e-mail, o Orkut, o site Aproveita, já manda tudo O telefone é 011-4484-4406 011-4484-4406 Leve esse show pra sua cidade Pro seu restaurante, pro seu evento Só chamar que nós vai Com certeza E tem o Orkut também, Flavinha Que é bem fácil É só procurar lá Júnior Eusmar Lá vai ter o link pra baixar nossas músicas grátis E tem também agenda De shows Legal, show de bola E ó, amei Mesmo a apresentação Posso falar de um parceiro que tá Pode, pode sim Tá ajudando a gente pra caramba Pode, com certeza Que é a recruta, né? Que tá vestindo a gente Tô vendo, vocês estão bonitos demais, viu? As camisetas bonitas, né? Vocês sabem que eu também já tenho uma grife, né? Ah, é? Grife cheirosa Cheirosa, que beleza Quero usar a sua roupa também, pode? É, com certeza Lá tem coisa boa, boa demais Vou preparar um figurino especial pra vocês Bom demais No próximo programa, viu? Demorou Mandar um abração especial, então Pro pessoal da recruta Que tá dando uma grande força pra gente Legal E também o pessoal do Salão de Cabeleireiros Urbanos Que fica lá nos jardins Que tá dando aquele trato no nosso cabelo Tô vendo, vocês vieram muito bonito hoje Aliás, vocês vieram assim, arrasando Chique no último É, muito obrigado Coisa boa demais Mas ó, tudo que é bom dura pouco, né? Verdade Muito rápido o programa, né? Verdade Mas ó, já estão convidados pra voltar aqui em 2010 Hoje é o penúltimo programa 2009 aqui do Estrelas do Cauter E semana que vem tem um programa todo especial Que eu tô preparando pra vocês E ó, não percam Dia 19 de dezembro Semana que vem Sábado que vem Pré-lançamento do CD de Flavinha Cheirosa Chegando lá no Bar do Elias Lá na Pompeia Na Rua Caraibas Quarta-feira Irei falar tudinho pra você Ir lá prestigiar Flavinha Cheirosa Dando autógrafo E você conhecendo aí o sucesso de 2010 Misturei forró com funk Meninos, obrigada Muito sucesso pra vocês Fico com Deus Todos vocês que estão nos assistindo agora Mandar um abração especial pros meus pais Pra Dani também E pra todo o pessoal que curte o nosso trabalho Legal Show de bola Obrigada Dani, linda E o robô aqui Que também veio prestigiar o programa hoje Obrigada aí pela participação Muito sucesso pra você Muitos trabalhos mesmo Muito obrigado A Bacra agradece Altamente aprovado o programa Enriquecedor Altamente inteligente Aprovado e evoluído Futurístico Obrigada E tá convidado pra voltar em 2010 também Tá bom? E obrigada aí a todos que participaram Mandaram os e-mails Obrigada Um beijo no coração de todos Um beijo pro pessoal do Cheque Teatro Pessoal da Academia Up Life O pessoal lá do Estância Alto da Serra Eloy Carlone Um beijo pro Flazinho Te amo muito minha vida Obrigada aí Minha mãe Meu pai que vieram hoje aqui A minha vovó Onofra Que também tá ali Eu ia até chamar ela aqui Pra vir aqui Mas não vai dar, né? Mas deixa pra outra oportunidade Obrigada a todos Um beijo lindo E vamos encerrar agora Vem cá robô Porque eu tenho algo pra falar Essa semana Teve uma data muito especial aqui Na Just A minha diretora linda Mag Que tá lá em cima Ela fez aniversário E vamos encerrar esse programa Com um happy birthday Bem lindo Vamos Vamos embora Então vamos Mag linda Pra você Um happy birthday Aqui do Estrelas do Caltrain Feliz aniversário Tudo de bom Que Jesus ilumine Os seus caminhos E o Estrelas do Caltrain Vai encerrando Mas a semana que vem Eu tô de volta Beijo no seu coração E vamos embora nos parabéns Canta com a gente, né? Vamos cantar, vamos cantar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Mais uma vez Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E a Mag faz anos E o quê? O azar é só dela Cada ano que passa Ela fica mais velha Um beijo no seu coração Até semana que vem Tchau, tchau